E aí, você sabe cozinhar a massa da forma correta? Então fica por aqui, que hoje eu vou te dar todas as dicas pra você aprender de uma vez por todas a cozinhar uma massa. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Nathalie e hoje eu vou te mostrar como você faz pra cozinhar uma massa. Então são alguns pontos que você precisa se ligar, mas é muito simples de cozinhar a massa. A primeira coisa que você precisa se atentar é ao tamanho da panela. Precisa ter bastante água, então a panela tem que ser grande. Pra cada 100 gramas de massa, você vai precisar 1 litro de água. Então se você vai usar um pacote aí de 500 gramas, você vai precisar de 5 litros de água. Por isso, a panela precisa ser grande. E o segundo ponto que você precisa saber, é que você precisa salgar a água depois que ela estiver fervendo. Porque se você salgar antes, ela vai demorar muito mais pra ferver. Então, ferveu, aí sim você adiciona sal. Já tô aqui com a minha água fervendo, vou adicionar o sal. Aqui tem mais ou menos umas 2 colheres de sopa. Cuidado que a hora que você adiciona, sobe bem a fervura. E aí vem o terceiro ponto, que é a água precisa estar salgada como a água do mar. A massa não faz sal, então ela vai absorver o sal dessa água. Quando a água vai cozinhar, ela vai absorver a água, a água tá salgada e aí a massa vai ficar salgada. Por isso, você precisa da água salgada como a água do mar. Então, numa panela desse tamanho, por exemplo, você pode adicionar aí tranquilamente umas 2 colheres de sopa. E aí como é que você faz pra saber se tá boa? Você vai experimentar mesmo, experimenta a água, tá bem salgada, né? Tá aquela água como a água do mar. Beleza, tá pronta pra você cozinhar. Outro ponto importante, colocou a massa, você precisa mexer logo na sequência. Porque se a massa, se você colocar a massa e deixar ela ali, ela vai acabar grudando. Então, mexeu principalmente nos primeiros minutos. Mexe a massa, para um pouco, mexe de novo a massa. Porque aí você garante que ela vai ficar soltinha. Ah, e aqui também vale lembrar vocês que não vai óleo, azeite, nada disso na água. Porque se você fizer isso, o que que acontece? A massa vai ficar escorregadia. E aí ela não vai absorver o molho, que é o que a gente quer, né? A gente vai finalizar sempre a massa ali no molho, para que ela absorva um pouco daqueles sabores. Finalize o cozimento ali no molho. Então, se você colocar azeite, você vai colocar ali uma capa em volta da massa e ela não vai absorver esses sabores. E como que você faz para saber se a massa está cozida? Não tem como, você precisa experimentar. Mas o ideal é que você desligue a massa um pouquinho antes que ela ainda estiver um pouquinho al dente. Porque aí você joga no molho, dá aquela finalizada no molho, joga um pouquinho da água no cozimento. E aí a massa vai ficar perfeita. Então, esse é outro ponto. Nunca você vai colocar o molho em cima da massa. Você vai jogar a massa dentro da panela de molho, vai misturar tudo aquilo ali. E aí sim, a massa vai estar pronta. Porque você vai jogar água no cozimento, você vai deixar dando uma finalizada. E aí, a massa está pronta. Quando você joga o molho por cima, você acaba perdendo esses sabores todos que vão envolver a massa de uma forma muito melhor. Então, essas são as dicas para você aprender a cozinhar uma massa da forma perfeita. Espero que vocês tenham gostado. E se você quiser aprender tudo sobre massas e molhos artesanais, aí na descrição tem um link para o meu curso, onde tem mais de 100 aulas, onde eu ensino tudo sobre massa seca, massa fresca, recheios, molhos. Ainda tem massas doces, zinhoque, tem ainda um plano de negócios para quem quiser empreender na área, para você entender como funciona um negócio de massas. E todo esse material em vídeo é acompanhado por apostilas em PDF para você ter todas as receitas aí na sua casa. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Não esquece de deixar o like aí e se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!